O programa de financiamento Pro Caminhoneiro foi um sucesso de vendas no ano passado. O Pro Caminhoneiro facilitou e muito a vida de quem estava querendo comprar o primeiro caminhão ou trocar de veículo. Por causa do grande volume de contratos, o Pro Caminhoneiro se estendeu e vai até junho deste ano. Prepare-se para obter as melhores taxas de financiamento da história. No Pro Caminhoneiro você paga apenas uma taxa de 0,37% ao mês. E o melhor, pode dividir as parcelas em até 96 meses com juros de 4,5% ao ano. Olha que maravilha! O Pro Caminhoneiro é ideal para autônomos, microempresas e empresários individuais. As demais empresas podem contar com o Finami e Finami Leasing, aquele antigo BNDES PSI, que está com taxas de 0,57% ao mês e em parcelas de até 96 vezes com juros anuais de 7%. Olha só que especial! Aproveite essa facilidade. Chegou a hora de você realizar o seu sonho e ter um Scania com a melhor taxa do mercado. Vá a uma casa Scania e informe-se hoje mesmo. Quer ver como essa marca é garantia de bom negócio? Os veículos usados adquiridos pelo programa Superzerado passam por uma rigorosa inspeção de peças e componentes realizada por uma equipe altamente qualificada. Ao adquirir um Superzerado, você leva a certificação da fábrica, a condição de novo e o preço de um usado. Faça um grande negócio. Superzerado. Scania. Tudo por você. Estou aqui com o Lincoln Garcia. Bom, a gente já viu algumas informações aí com a Elísia sobre óleos lubrificantes e a sua importância. Lincoln, tem uma pergunta muito importante que o pessoal mandou para o pessoal de casa, um amigo caminhoneiro, sobre graxa Scania. Existe diferença? Para que você é? Exatamente, Durantz. Olá, amigo da Estrada. Da mesma forma que existe que o óleo lubrificante Scania é especificado em conjunto com o desenvolvimento do motor na fábrica, a graxa é a mesma coisa. Então, com o desenvolvimento do caminhão na fábrica, é feita uma graxa de acordo com aquela aplicação. Hoje, nós temos dois tipos de graxa. Nós temos a graxa de extrema pressão, que é aplicada em locais de extrema temperatura, e temos também a graxa de uso geral, que é aplicada em diversos pontos do chassi para lubrificação e desgaste prematuro dos componentes do veículo. Você consegue mensurar também o resultado eficaz da graxa Scania no desempenho do caminhão Scania também? Sem dúvida. O resultado é o desgaste prematuro. Então, o caminhão vai rodar cada vez mais, evitando perdas por nosso transportador. Então, para ter esse cuidado, essa cautela, é super fácil. É só ir até a revenda Scania, até a casa Scania mais próxima, pedir graxa Scania, e que a partir daí ele vai sentir diferença. Toda a linha de lubrificantes Scania, graxa Scania, está disponível em todas as concessionárias Scania espalhadas por todo o Brasil. Ah, e olha, com certeza. Você falou que o pessoal está boando. Uma promoção legal para o pessoal aproveitar, né? Exato. Em breve, em breve, uma promoção boa aí. Já sabe, graxa Scania, nas casas Scania, esperando por você. Vem com. Obrigado mais uma vez pela participação, hein? Eu que agradeço. Isso aí. Scania fazendo sempre tudo por você. Espero que tenha gostado de assistir as nossas boas. notícias. Depois de saber desta campanha da Scania, só não tem um lubrificante Scania com a qualidade que você conhece, quem não souber da promoção, não é verdade? Isso mesmo, Elisa. Aproveite logo, pois as ofertas são válidas por tempo limitado. E se você quiser ter o seu super gerado, é fácil. É só continuar ligando para a gente no 0800 770 0059. E não esqueça, semana que vem tem mais dicas do Master Driver e mais ofertas e serviços para você. Obrigada pela sua companhia. Domingo que vem tem mais Rede Scania na TV. Até lá. E aí Scania tudo por você Scania tudo por você Tchau.